E foi dada a largada aqui na Celta Academia e conforme prometido, olha só, mais um espaço novo, né Pércio? É isso aí, Paula. Nós estamos aqui no novo estúdio de aulas coletivas, onde nós temos todas as modalidades de ginástica e agora as modalidades de lutas, com um ringue e um tatame. Eu quero parabenizar vocês, porque a campanha foi um sucesso e vocês atingiram mais de 3 milhões de moves. É isso mesmo. Nós conseguimos aí, com a ajuda de todos, alcançar mais de 3 milhões de moves e isso vai ser revertido em doação de equipamentos para a Fundação Edmilson. Aproveito para fazer um agradecimento a todos os participantes que doaram. E vem aí o Dia Mundial da Atividade Física e a Celta Academia tem uma condição imperdível para você. No mês de abril, você que é assinante, entre em contato com a nossa recepção e agende uma aula experimental. Ou venha pessoalmente aqui no Complexo Brascam com o endereço. O Complexo Brascam Faville fica na Avenida Andrômeda 885. Não pare de treinar jamais, porque é vida, é longevidade. O nome é? Celta Academia. Celta Academia para você.